O que é a compra online? Em relação à falta de entrega do produto, que é algo relativamente comum, infelizmente, sobretudo em sites que não são de confiança, pode ser combatido pelo consumidor através do ajuizamento de ações, da procura do PROCON, seja para que seja garantida a entrega desse produto ou para que seja ressarcido no valor que foi pago e, às vezes, a depender da situação, inclusive com a condenação em danos morais, porque o consumidor adquire o produto, desembolsa esse valor, muitas vezes compromete sua renda, sua capacidade financeira para adquirir um produto que almeja e, com a não entrega, ele fica num prejuízo que não é só financeiro, é também um prejuízo moral, há um sofrimento. Então, é possível também que a não entrega de um produto, além da restituição do valor, importe também na condenação em danos morais.